Eu sou o Caíru, sou o Camé. Eu também sou o Camé. Na metade, Camé. Camé e Caíru, duas metades que se opõem e se complementam. A dualidade nas marcas e nas artes são o traçado da identidade caigangue. Se vocês prestar atenção nas vestuárias dos gaúchos, tudo aquilo é grafismo caigangue. Histórias do Sul, sexta, oito e meia da noite. Tchau.